O policial militar fardado e a menor aparecem na imagem em uma discussão calorosa. Ambos estão com os ânimos exaltados. Ela dá um tapa na mão do militar, que revida com um tapa na cara da garota. Veja novamente. Após uma série de empurrões, a menina bate na mão do PM e recebe de volta um tapa no rosto. Em seguida, o homem, que estava com a menor, chuta o PM. Os policiais do batalhão de trânsito tentam conter o militar exaltado. A confusão aconteceu na Avenida Norte Sul, próximo ao Parque da Cidade, na Serra. O flagrante foi registrado por passageiros que estavam dentro de um coletivo que passava pelo local. De acordo com testemunhas, o carro onde estavam a adolescente e um homem colidiu com um outro veículo, que seria do policial militar envolvido na confusão. A colisão gerou uma série de discussões. Os três envolvidos foram levados para a terceira delegacia regional da Serra. O homem que estava com a menor foi autuado em flagrante por lesão corporal tentada e desacato à autoridade. A menor assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por desacato à autoridade. Já o policial militar assinou um termo circunstanciado por abuso de autoridade. O caso será encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar.